Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 15 de abril e começa agora mais um programa Conecta ao vivo aqui pela TVL e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio AL e aqui ao meu lado está João Guedes, também repórter da Rádio AL. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos assistem. Só para lembrar que daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, começa mais uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa, aqui diretamente do plenário Osmir Regis, onde estamos aqui ao vivo, com transmissão da TVL. Então, não deixe de acompanhar a sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã. O programa Conecta de hoje começa falando das discussões dos projetos de lei que tiveram ontem, na sessão plenária de ontem à tarde, quando foi votado, foi aprovada uma medida provisória enviada aqui para a Assembleia Legislativa pelo governo do Estado, que prorroga uma gratificação paga aos servidores da saúde. João, do que se trata essa medida provisória? Então, Dani, é a medida provisória número 235, que foi editada pelo governo do Estado no final do mês de março. O objetivo dessa medida é prorrogar o pagamento de uma gratificação que é paga aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus. Ela é paga tanto para os profissionais que estão em unidades hospitalares, assistenciais e também de gestão da pandemia, tanto nas unidades que são de propriedade, que são administradas pelo governo do Estado, como também nas unidades que são administradas por organizações sociais. Essa gratificação já vinha sendo paga desde o ano passado, ela foi criada por uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, mas originalmente ela seria paga apenas até o dia 31 de dezembro do ano passado. Mas como a pandemia se estendeu, o governo do Estado já editou, no finzinho do ano passado, uma medida provisória que prorrogou o pagamento dessa gratificação até 31 de março, mas como houve esse agravamento da pandemia agora no começo do ano, o governo do Estado teve que editar mais essa medida provisória, que passou ontem no plenário à admissibilidade, para permitir a prorrogação do pagamento, o nome dessa gratificação é retribuição por produção médica. Retribuição por produtividade médica. Exatamente. Garantir a prorrogação até 30 de junho agora de 2021. Com a aprovação da admissibilidade, essa proposta ainda volta para a Comissão de Finanças, que transforma a medida provisória num projeto de conversão em lei que precisa ser votado novamente no plenário. O governo do Estado justifica essa medida provisória, esse pagamento dessa gratificação, como uma forma de retribuir, de dar um reconhecimento ao trabalho dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus aqui em Santa Catarina. Nós vamos agora dar uma olhadinha como estão as nossas redes sociais. Chamamos o Tiago da Luz para falar um pouquinho, então, o que tem de destaque nas redes sociais, Tiago. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia, você que está nos assistindo. Então, nos destaques das redes, hoje, nós trazemos o deputado Fernando Krelin. O deputado, ele é autor de um projeto de lei muito importante sobre a prática esportiva no Estado. Nós separamos um post sobre audiência pública virtual que foi proposta pelo deputado, que teve a participação de mais de 1.500 pessoas. Nós sabemos que o deputado é um entusiasta do esporte e nós sabemos que o setor de eventos, além do setor de eventos, o setor de esportes foi dos mais atingidos nesse tempo de pandemia. Então, você pode acessar lá a rede social do deputado, que é fernando.krelin, e conferir esse post sobre audiência pública. Está certo. Muito obrigada, Tiago. Tiago, volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre outros assuntos que estão em destaque nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Mas agora nós voltamos falando um pouco mais, então, sobre a pandemia aqui em Santa Catarina, porque a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público se reuniu ontem e aprovou dois projetos de lei relacionados à pandemia da Covid aqui em Santa Catarina. Um deles foi apresentado pelo deputado Bruno Souza do Novo, que reconhece a educação, as escolas, atividade educacional como essencial, mesmo em período de pandemia do novo coronavírus. João, o que isso significa na prática? Exatamente, Dani. Esse projeto que foi apresentado pelo deputado Bruno Souza, mas com assinatura de mais 20 deputados, ou cerca de 20 deputados, essa proposta amplia aqui no Parlamento essa discussão sobre quais setores da economia, quais setores de atividade podem ser considerados essenciais. Essa é uma discussão que vem desde os primeiros decretos do Governo do Estado para promover o isolamento social com uma tentativa de prevenir ou combater a disseminação do novo coronavírus da Covid-19. Pois esse projeto do deputado Bruno Souza, que é o PL 360, número 2020, ele é focado na questão da abertura das escolas. A gente tem aí, desde o ano passado, uma discussão, a maioria do tempo, desde o início da pandemia, as escolas ficaram fechadas aqui em Santa Catarina. E esse projeto do deputado Bruno Souza, ele reconhece as atividades educacionais como essenciais, ou seja, elas não podem ser fechadas, mesmo numa situação de calamidade, como é o caso agora da pandemia do novo coronavírus. Essa proposta, ela admite que as autoridades de saúde imponham medidas sanitárias para o dia a dia das unidades de educação e também prevê a garantia de uma ocupação de pelo menos 30% da capacidade das unidades educacionais. E vale lembrar que esse projeto, ele abrange tanto as unidades educacionais públicas quanto as privadas, desde a educação infantil até o ensino superior. Essa proposta passou ontem na Comissão de Trabalho e ela ainda precisa da análise da Comissão de Educação antes da votação no plenário. E essa questão sobre atividades essenciais, sobre a possibilidade de fechamento de atividades econômicas aqui em Santa Catarina, também é tema de um outro projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Trabalho, o PL nº 51, de 2021, que é o de autoria da deputada Ana Campagnolo, do PSL. Nesse caso, ele trata sobre a possibilidade de o governo do Estado decretar o fechamento de atividades econômicas, como o comércio e a indústria. Como restaurantes, bares, lanchonetes. Exatamente. Exatamente. Então, essa proposta da deputada Ana Campagnolo, ela estabelece uma exigência que, para o governo determinar o fechamento dessas atividades, é preciso que o Poder Executivo convoque uma reunião com representantes dessas atividades econômicas para negociar e apresentar quais seriam as razões científicas para promover esse decreto, determinando o fechamento dessas atividades. Essa proposta foi aprovada também na Comissão de Trabalho ontem e ela ainda precisa ir para a análise da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia antes de vir para o plenário. Eu sei que essa proposta também, João, da deputada Ana Campagnolo, falando sobre o lockdown, que precisa ter uma reunião prévia com as entidades, diz também que se não houver essa reunião e o governo decidir pelo lockdown, essas atividades, esses empresários, eles não serão obrigados a cumprir esse decreto, porque não teve essa reunião prévia. E também define que o servidor público que definiu o lockdown, sem que haja esse consenso antes, ele pode estar sujeito a uma sanção administrativa. Ele pode ser enquadrado na lei de improbidade administrativa nesse caso. Inclusive, na Comissão de Trabalho ontem, a deputada Paulinha, do PDT, chegou a apresentar uma emenda propondo a retirada desse dispositivo que consideraria a improbidade administrativa estabelecer um decreto sem negociar com os setores. Mas essa emenda acabou sendo rejeitada pelos deputados da comissão e ficou valendo a proposta original da deputada Ana Campagnolo. Ana Campagnolo, que agora segue então para análise em outras comissões. A Comissão de Trabalho aprovou também ontem a criação de duas comissões mistas aqui na Assembleia Legislativa. As comissões mistas, elas são formadas por membros de mais de uma comissão permanente e essas comissões, essas duas comissões, uma delas vai tratar sobre a desestatização dos portos aqui em Santa Catarina, sobre uma ação, uma proposta, uma ideia do governo de diminuir a interferência do Estado, diminuir a gestão do Estado nos portos aqui de Santa Catarina. Foi aprovado ontem então essa criação na Comissão de Trabalho, ainda precisa ser aprovado em outras comissões para daí efetivamente ser posto em prática, realmente. E a outra comissão mista, ela foi criada para debater o plano de cargos e salários do magistério estadual, que daí a ideia dessa comissão é criar um anteprojeto de lei, apresentando alterações, mudanças, melhorias, para ser apresentado ao governo do Estado, então sobre o plano de cargos e salários do magistério. Depois que essas comissões forem efetivamente criadas, aí elas terão um prazo de 60 dias para concluir os seus trabalhos. Nós mudamos agora de assunto porque nós recebemos aqui o deputado Felipe Estevam do PSL. Bom dia, deputado, muito obrigada pela sua participação. O deputado, ele é presidente da Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa, que vai se reunir hoje, às 11 horas da manhã, né, deputado? Para debater a necessidade de se realizar um projeto de desassoreamento das bocas de barras no litoral catarinense. Vão ter alguns convidados também para debater essa questão, né, deputado? Por que esse debate é tão importante? Bom dia. Muito bom dia, prazer estar conversando com vocês. Nós fizemos um pente fino como presidente da Comissão da Pesca em 20 bocas de barra do nosso estado catarinense. E essa questão da hidroviabilidade, onde, por exemplo, aqui em Tijucas, né, toda uma frota de barcos dessa pesca semi-industrial fica dependendo da maré. Se tem uma maré bem cheia, eles conseguem até sair para pescar. Se a maré está seca, esquece, fica toda aquela, né, todos os instrumentos de pesca parados porque não há a questão da hidroviabilidade. Nós pontuamos inúmeros casos como esse, em pastos de torres, a mesma situação. E tem a questão mais grave ainda que é a questão da barra do camacho, que vai além da questão de fomentar a pesca local. Nas marés de vazante, de enchente, a oxigênio na lagoa, entra peixe, entra camarão, entra siri, tem essa renovação das águas. Então, a vida, né, esse fluxo de marés traz vida à lagoa. E hoje ela está totalmente assoreada, no máximo um fiozinho de água quando tem uma maré muito cheia e a lagoa está morrendo significativamente. Os pescadores, diminuiu os insumos da lagoa, o pescado da lagoa diminuiu significativamente, destruindo a economia local, dando todo um transtorno, não só a questão ambiental, a vida da lagoa que está morrendo, mas a indústria pesqueira são quase 5 mil famílias que o sustento, o pão na mesa deles, sai da pesca que praticamente estão abandonados. Um projeto que houve, já teve algumas dragagens, mas não foi levado a sério. Hoje ela encontra-se totalmente assoreada. Então, nós vamos fazer uma reunião. A ideia é convocar nesta reunião uma grande audiência pública. Tudo tem um primeiro passo. Botamos aquela como prioridade número um, que é a Barra do Camacho. Apresentamos ao governo do Estado, ao governo federal, aos parlamentares federais. Fizemos uma exposição aqui na casa para conhecimento dos parlamentares estaduais. E a ideia hoje é fomentar uma grande reunião com autoridades do governo do Estado, com parlamentares, para que façamos uma força tarefa nessa luta que é a abertura da Barra do Camacho. Aproveitamos, então, também a participação aqui do deputado Felipe Estevam para tratar sobre um projeto de lei que é de sua autoria, né, deputado? Para a questão da publicação na internet, na lista de pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19 aqui em Santa Catarina. Esse é um projeto de lei que está em tramitação aqui no parlamento. Eu gostaria que o senhor explicasse, então, qual que é o objetivo dessa proposta. O governo cuidou muito bem da logística. Teve uma logística muito séria e muito rápida, né? Vocês viram que tinha celeridade. Chega em Floripa, os secretários já estão aqui, porém, não cuidou da transparência. E teve casos escandalosos, né? Teve o caso desse secretário de Saúde de Bom Jardim da Serra, que ele vacinou ali a namorada, a esposa, e ele teve orgulho disso. Não, eu fiz um gesto de amor. Não foi um gesto de amor. Tem pessoas de 70, de 80 anos que esperavam ali por essa vacina. Então, o processo, a ideia do projeto é dar transparência nesse processo. Transparência. Deputado, até outra... Porque o objetivo dessa proposta é, por exemplo, o governo do estado deve informar na internet os nomes das pessoas que já foram vacinadas. Agora, desde o início da vacinação, criou-se também uma questão que muitas pessoas estão tomando apenas a primeira dose, mas não estão buscando novamente os postos de saúde para tomar a segunda dose. O senhor acha que essa transparência, além de combater o fura-fila, isso também pode ajudar num controle sobre quem já tomou a primeira dose, mas não voltou para buscar a segunda? A ideia é dar um instrumento à população que ela possa participar nessa fiscalização. Tem gente que realmente é desleixado, é algo que não dá bola. Então, com a participação da população também nessa questão da fiscalização, tem um controle. Tem um controle, tem transparência. Vai impor sobre quem está fazendo essa gestão responsabilidade. Opa, não é assim ela vai ter. Tem que publicizar num portal de transparência, onde as pessoas estão fiscalizando, estão acompanhando, e eu posso me dar mal se eu tentar algum outro caminho. E até para aquele que também é desleixado, não, tomei a primeira, não vou tomar a segunda. Poxa, tem todo o investimento, já que tomou a primeira, toma a segunda, faz todo o protocolo certinho. Tem também esse senso de responsabilidade sobre ambos, tanto o cidadão quanto também aquele que está ali gerenciando. Tá certo, muito obrigada. Deputado Felipe Estevam, do PSL, autor do projeto de lei que obriga a publicação na internet da lista de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Santa Catarina. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Lembrando então que agora começa mais uma sessão plenária da Assembleia Legislativa com transmissão ao vivo aqui pelo YouTube e pelas redes sociais. Agradecemos a sua companhia e até a próxima. Agradecemos a sua companhia. 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 Obrigado.